E aí, beleza? Rodrigo aqui, e hoje eu quero falar um pouco com você sobre vitimização. O concurso público, ele não aceita muito isso. Na verdade, ele não aceita nada da vitimização. Então, não adianta você falar que, ó, fulano tem mais tempo do que eu pra estudar, tem mais recurso, fez uma faculdade melhor. Ou então, ele consegue comprar os livros melhores, os cursos melhores, por isso que ele é aprovado no concurso público. Essa vitimização que você faz, de falar que você não tem condições de estudar direito, que não tem as mesmas condições dos outros, só acaba te atrapalhando. Então, para de fazer isso e começa a focar no que realmente importa, que é você fazer o melhor que você pode fazer com o material que você tem. Então, mão na massa, bora pro estudo, que eu tenho certeza que você também consegue chegar lá. Então, marca um amigo aqui embaixo nos comentários pra gente continuar com esse ciclo do bem, de ajudar o maior número de concurseiros possível, e vamos junto, que a sua aprovação é possível. Valeu!